A primeira chamada do SISUTEC, a Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, foi divulgada nesta terça-feira. São mais de 83 mil vagas em todo o país. Os cursos começam a partir do dia 3 de agosto. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto